Oh Maria, que a tristeza, que a tristeza Chega a espelho meu, se a nave é vida ou vem mais feliz que eu Chega a espelho meu, se a nave é vida ou vem mais feliz que eu A minha alegria, a minha alegria foi soar e eu tô na passarela Paz e mancha, oh Maria, o que será? Será que eu sei todo dessa festa? Paz e mancha, oh Maria, o que será? R$000340,00, eu venho de ser de certa software Chega o seu farinha para testar o rosinha em espera Hoje é dia do visto vamoõa Acredito, acredito ser na mente Eu quero ouvir vocês e tomar Eu quero ouvir vocês e tomar alegria Vida do Estrela, Vida do Estrela Eu quero ouvir vocês e experimentar Vem mais pelo meu Se é na verdade alguém mais feliz que eu Vem mais pelo meu Se é na verdade alguém mais feliz A minha alegria A minha alegria Eu sou a minha voz Na nossa terra Seu barco fascinante Do maior assunto Eu que será, será Que eu serei o dono desta festa O rei Do meio de uma gente tão aprescada Eu que descer na serra Cheio de eu poderia para descer O mundo inteiro espera Hoje é dia do rio Vem mais pelo meu samba, o tamanho de sangue Rez no estresse Quanto mal olhando para mim o meu pato Eu também Quanto mal olhando para mim o meu pato é Acredito, acredito ser negamente Pensado, mudado, olhando energia, energia E compara minha noite, minha alegria E a deixeira, e a deixeira O que eu estou hoje no ar Diga a espécie de vermelho Diga a espécie de vermelho Se é na avenida, unir Se é na avenida, vem a espécie de vermelho